Afinal, como escolher a contabilidade ideal para o seu negócio de infoprodução? Fala, pessoal! Eu sou o Italo Eduardo, sou o CEO da Primo Contab, uma empresa que atende mais de mil negócios por todo o país. Somos especialistas na área de infoprodução, então o que eu vou contar aqui pra você é o que eu aprendi ao longo desses últimos três anos atuando com esse segmento de forma mais incisiva, apesar de desde o ano 2017 já atendermos clientes dessa área, eu vou contar um pouquinho aqui pra você de como você pode entender e como escolher melhor a sua contabilidade de infoprodução. Talvez você chegou nesse vídeo porque você está iniciando a sua carreira ou você já validou as suas ideias, seja de curso, mentoria, seja de e-books, enfim, seja qual for o produto, talvez você validou a sua ideia, talvez você ainda está validando, mas você está com essa dúvida. Como escolher uma contabilidade? Ou será que não é hora de trocar pra uma contabilidade mais especialista nesse nicho? Então eu vou deixar algumas dicas pra você saber pontos ideais pra que você escolha a sua contabilidade pensando numa especialização pra atuar. A primeira questão é que quando a gente olha pros nichos da infoprodução, e eles são vários, né? São diversos segmentos que estão em volta aqui da área de infoprodutos, nós precisamos entender que ele tem muitas particularidades. Seja particularidades tributárias, pode fazer split de notas, não pode, quem paga, quem não paga, contrato entre o produtor, com o produtor, agentes, enfim, são diversas coisas envolvidas, e só quem vai conseguir compreender isso como um todo é quem realmente entende profundamente do assunto. Então você precisa de um contador, de uma contabilidade que estude isso no seu dia a dia, que tenha cases práticos de negócios dessa área, cases que comprovem que ela realmente vai conseguir te ajudar no dia a dia. A Primor, né? Ao longo desse caminho é bem bacana, porque nós começamos atendendo esse segmento e aos poucos nós nos descobrimos como infoprodutores, né? Hoje nós temos diversos produtos próprios que nós produzimos e vendemos, e isso nos ajudou também a entender as dores do infoprodutor, porque nós estamos também do outro lado, né? Eu estou muitas vezes do outro lado como cliente, entendendo como que eu vou emitir as notas, como que eu emito nota do meu lançamento lá do começo do mês, o que eu faço, o que eu... Enfim, tudo isso é muito importante que você tenha uma contabilidade que entenda realmente a sua dor, a sua necessidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você precisa de uma contabilidade que realmente seja digital. Seu negócio é digital, então você precisa de uma contabilidade digital que vai fazer as coisas tudo de forma mais eletrônica, que vai fazer ligação entre sistemas, que vai fazer acesso em sistemas, extrair dados, né? Então, isso é muito importante. E se você não tiver uma contabilidade digital, você vai ter que ter muito retrabalho. Por exemplo, hoje aqui na Primor, nosso objetivo é sempre integrar as ferramentas. Nós entendemos de todas as ferramentas principais no mercado, temos parceria com diversas ferramentas de automação fiscal para os nossos clientes, porque queremos facilitar a rotina dele. Meu objetivo é falar com o cliente sobre gestão, é falar com o meu cliente sobre os números do negócio dele. Então, sobre uma nota fiscal que está com problemas, né? Então, nós fazemos isso explorando as ferramentas. E você precisa de uma contabilidade com essa visão. Uma contabilidade com a visão digital em acelerar processos, em economizar tempo com aquilo que é rotineiro e focar o tempo naquilo que realmente importa. Um terceiro ponto, você precisa de uma contabilidade que não vai ficar te inventando ideias mirabolantes de economia de impostos. Cuidado! Existem, muitas vezes, estratégias que parecem ser excelentes para o seu bolso, mas no fim do dia podem te trazer problemas absurdos. Ano passado, no ano de 2022, talvez você já esteja assistindo esse vídeo mais à frente, mas no ano de 2022, ocorreram diversos problemas no segmento de infoprodutores que eram culpa de ideias mirabolantes de contadores que pensavam que dava para fazer qualquer coisa para economizar impostos e aquilo trouxe diversos problemas para diversos infoprodutores Brasil afora. Então, você precisa ter esse ponto de atenção, tá? Outro ponto que você precisa se atentar, você precisa de uma contabilidade que vá além de impostos. Você precisa de uma contabilidade que te ajude a desenvolver uma gestão financeira eficiente para o teu negócio. Aqui na Primor, por exemplo, nós temos, além do serviço de contabilidade, nós temos serviços de terceirização de financeiro para te ajudar a organizar as suas finanças. Então, não é só sobre impostos. Você também precisa de gestão eficiente. Você precisa de gestão contratual. Como que é o vínculo que você tem com a sua coprodução? Como que é o vínculo que você tem com o seu infoprodutor? Como é o vínculo que você tem com seus prestadores de serviço? Tudo isso precisa ser levado em conta. E uma contabilidade que não olha para a gestão vai ignorar tudo isso. Isso vai te gerar um transtorno lá na frente. Então, você precisa de uma contabilidade que também olha para esses fatores, tá bom? Bom, espero que essas dicas te ajudem a escolher uma contabilidade ideal para o teu negócio. E, claro, se você estiver em dúvida e tenha gostado da Primor, talvez você chegou aqui agora ao nosso vídeo, recomendo você acessar aqui os nossos sites, as nossas redes sociais. A Primor atende mais de mil negócios por todo o país. Estamos há anos e anos nesse mercado e entendemos e dominamos de verdade sobre essa esfera. E, como eu disse, também somos infoprodutores, então entendemos as dores reais e os cases da realidade desse negócio, desses negócios que estão envolvidos nesse ecossistema, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham uma contabilidade ideal para o seu negócio e evitem ter problema, seja com imposto e seja na gestão. Tudo o que nós queremos quando entramos nesse mercado é ter um resultado de sucesso nos nossos lançamentos ou recorrências dentro do segmento e das áreas de infoprodução, tá bom? Bom, pessoal, por esse vídeo é só. Eu espero você no nosso próximo. Até mais! Tchau, tchau!